Se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo e aproveita justamente aí para se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, quando a gente postar novos vídeos, você vai ficar sabendo, tá ok? E se você já segue o nosso trabalho aí no nosso canal há bastante tempo, muito obrigado aí pela audiência, tá ok? E o tema do vídeo de hoje é Como Fazer no Sumim, tá? O tutorial insano que eu ensinei, tá ok? A gente vai falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco, tá? Mas antes deixa eu me apresentar caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu já trabalho com desenho há praticamente mais de 10 anos. Inclusive, eu sou designer de aplicativos, designer gráfico, autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro Com Talento, onde inclusive eu tenho umas dicas aí para você, para ajudar você a viver de desenho, tá ok? Também sou fundador do blog DesenhoOnline.com, onde eu posto uma série de dicas e notícias relacionadas ao mundo do desenho, tá ok? E eu também sou vlogger, tá? E vale destacar também que agora eu tô entrando aí como compositor musical. Mas daqui a pouco você vai entender, tá? Daqui a pouco não, daqui a uns dias, tá? Inclusive, vai ter uma novidade muito legal aqui no nosso canal que você vai ficar sabendo, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos falar então aí sobre o esfuminho, tá? Aqui, para quem não sabe, o esfuminho é um material essencial para quem quer fazer sombreamento em seus desenhos, seja ele realista, acadêmico, o que seja, tá? E no caso, você vai fazer, utilizar esse material, no caso, né? Com o grafite, né? Quando você usar o lápis lá para poder espalhar ele, para poder dar aquele sombreamento, né? Para fazer a passagem de gradientes, né? Para criar o esfumato, você usa aí o esfuminho, tá? E tudo começa com o seguinte, em 2013, eu gravei um vídeo sobre como fazer um esfuminho, tá? Inclusive, esse tutorial, muita gente gostou dele, tá? E teve uma turma que não conseguiu fazer. Por quê? O esfuminho, para fazer ele, requer muita paciência, seguindo o método que eu tô apresentando lá. Geralmente, os tutoriais que você vai ver, não fica igualzinho ao que você compra. Esse artesanal aqui, para ficar desse jeitinho, requer muita paciência, inclusive perícia de habilidades manuais do pessoal. Ou seja, tem gente que não vai conseguir fazer fácil. E até uma forma bacana de testar a tua paciência aí, tá? Porque o começo desse esfuminho, tem um segredinho aí que tem que treinar bastante para poder melhorar, tá? E o que que acontece? Muita gente já não conseguiu, tá? Fala, ah, não consegui, esse jeito não dá dando certo. Certo dá sim, porque eu fiz, tá? Aqui, tem muita gente que fez, inclusive postou foto desse esfuminho, tá? E vale destacar o seguinte, que se você quiser fazer desse jeito igualzinho aqui, porque diferente do outro, aqui eu utilizei o papel jornal. No tutorial que eu ensinei antes, que inclusive tá o link aqui na descrição, é feito com papel sulfite, tá? Então, para ficar desse jeitinho aqui, ó, você tem que utilizar o papel jornal, tá? E no final aqui, a diferença é que, para não ficar com aquelas voltinhas do papel, eu resolvi nesse caso aqui, pôr ele na furadeira e usar aí uma lixa para dar um acabamento, tá? Aí viram isso que tá aqui na minha mão, tá? Ok? E é engraçado que esse esfuminho gerou muita história engraçada, teve um rapazinho lá que fez um tutorial, tô falando um rapazinho, mas nem sei se é uma pessoa nova ou se é uma pessoa mais velha. Eu lembro que ele falou que na casa dele lá, ele foi tentar fazer, a irmã dele viu e achou que era um baseado, por incrível que pareça. Aí ela foi correndo, contou para a mãe dele, a mãe dele foi lá destruiu tudo, ele ficou muito bravo. Tem até esse comentário lá, nesse vídeo, tá? Depois você passa lá para você muita gente, inclusive, curtiu e de fato, é engraçado ele contando. Quando eu fiz o esfuminho, nem imaginei que pudesse parecer com baseado, né? Mas, por incrível que pareça, muita gente fez essa associação, tá? Então, depois você confere lá. Tá? Mas aqui, esse material aqui é um tutorial difícil a parte inicial, na hora que você você tem que começar a enrolar o papel. Por quê? O papel, ele precisa ficar com a ponta muito macia para que ele comece a querer enrolar de forma bem próxima da outra, né? Porque na hora que você vai fazer o primeiro contorno, assim, o primeiro rolamento aí da ponta do papel, ela tem que ser muito apertada para na hora que você usar, não afundar. Se ficar bom o enrolamento do papel, ele vai começar a afundar a ponta. Então, é um problema que vai ter. Mas, olha, se é uma oportunidade, se você quiser ir pegar amanhã, você pode ganhar dinheiro com isso, tá? E fica um esfuminho igualzinho aí, um esfuminho que você comprou praticamente aí na papelarinha, um esfuminho industrial, tá? Ok? Então, assim, você pode fazer o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse aqui que vale mais ou menos é o 3, né? E é um material, olha, muito bacana, tá? Olha só. E é muito útil para quem faz desenhos realistas, tá? Desenhos aí, que precisa de sombreamento. É um material muito bacana. Bom, depende. Cada lugar vai valer um preço, tá? E você vai ver, sei lá, 3, 50, 4 reais, 6 reais, vai depender muito aí, inclusive aí no tamanho do esfuminho, tá ok? Então, o vídeo de hoje é justamente para esclarecer um pouco sobre o esfuminho, que muita gente achou que isso daqui era mentira, né? Tem como fazer sim, tá? Mas você não vai ver muitos tutoriais ensinando. Aliás, eu não vi tutorial ainda que ensina a fazer desse jeito, a não ser o meu. Mas se por acaso tiver, pode ser até que tenha, tá? Inclusive, depois de 2013, muita coisa rolou. Às vezes deve ter muita gente que até aprendeu a fazer, mas não colocou vídeos no YouTube. Eu mesmo ainda não vi, tá? Mas é um tutorial muito bacana aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas lembrando que é uma chance, inclusive, de você testar a sua paciência, porque fazer isso daqui é um tutorial insano. Na época que eu soltei esse, inclusive, esse tutorial na internet, eu não pensei nessa questão. Tem muita gente que não tem muita paciência, tem muita gente que não tem prática aí com tarefas manuais e ralou para fazer isso, tá? Outros não, tirou de letra. Então vai depender muito de cada um, tá ok? Se, inclusive, você quiser fazer um, mandar uma foto para a gente, a gente posta nas nossas redes sociais lá. Vamos ver quem será que consegue fazer um desse, tá ok? Então, basicamente, é isso. Igual eu sempre falo ao pessoal, se puder curtir aí, caso você tenha gostado aí desse vídeo, deixa o seu gostei, tá? Que ajuda bastante. E lembrando que compartilha também para ajudar aí a divulgação dos nossos vídeos e mostrar que você também gosta do nosso trabalho. Tá ok? Então ficamos por aqui. Lembrando que em breve a gente vai ter uma super novidade aí no nosso canal. Fica aguardando que vai ser super, hiper, mega legal. Tá ok? Então, até mais.